Música Mas eu fico com você, bota pra morrer, bota pra morrer, hoje aqui nesse porroco Vou pegar minha máscara, não pode pegar na mão né? Não, não, só sei fazer assim mesmo Música 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 Você vai ficar assim ó Música Nem quero dar para porrada, mas eu brinco com você Bota pra morrer, bota pra morrer, hoje aqui nesse porroco quero dançar com você Bota pra morrer, bota pra morrer Música Abraço galera, obrigado aí, salve, salve pra todo mundo, ligar a nossa rádio aqui, rádio TV Crítica A sintonia do meu yoga Vamos, eu vou fazer um passinho, só um passinho, só o único que eu sei Parece que engolir uma vassoura Vai Banda da Maiara Obrigada Paulino Salve, salve E vocês gostaram do cabelo do samurai hoje, fazendo uma homenagem aí? Não é, é idêntico Meu irmão gêmeo Quero dar pra morrer Bota pra morrer Bota pra morrer, hoje aqui nesse porroco quero dançar com você Bota pra morrer Cadê, gente? A dança. Eu tô vendo uma banda, só pra tocar forró. E o quê? Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor. E o quê? E o quê? E tome forró, tome forró, tome forró, tome forró. E o quê? E o que eu tô mais forró melhor. Alô, fotão estourado, fotão estourado, fotão estourado. E o meu avô é o culpado. E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Eu gosto de salto. Tem salto, tem salto. Meu Deus, a máscara. Meu brinco, que... Não, é meu brinco, Lévia. Alô? Alô? Tá bem. Alguém fala... Tá.